salve salve galera do canal mais uma vez aqui fazendo aqui uma filmagem diária hoje são 29 de março de 2021 me encontrei aqui nas proximidades do papicu essa que é a avenida do lou barreira já quase no final logo ali pessoal é o vicente bizon grande vicente bizon eu vou aqui sentido lagoa do papicu já deixando aí o meu grande abraço aí a todos os inscritos do canal muito obrigado sejam todos bem-vindos mais um videozinho aqui bacana do canal isso aí muito grato a participação de todos vocês um grande abraço aí para o belém do pará maranhão acri fiauí porto velho um abraço aí para são paulo um abraço aí para portugal estados unidos para itália né é também o belém do pará e aqui fazendo aqui mais uns videozinho bacana pessoal e e aí e aí e aí e aí o papicu cidade 2000 e os colega me pediu para tá fazendo os vídeos do parque do cocó e aí eu vou tá fazendo esses videozinho bacana só também agradecer a cada um de vocês a gente tá aqui apoiando esse humilde canal e logo à frente aí tem a lagoa do papicu né que as dunas e eu não sou muito de andar por aqui né mas tô fazendo aí a pedido de algum de alguns inscritos mas aqui é uma área às vezes o que bastante deserto e aí tá vendo toda aquela área lá pessoal aí para aí tem as dunas logo à frente tem a lagoa do papicu do papicu do papicu peça uma hora aí fechada tem umas grades aí né as grades de barramento e logo aí dentro dessa mata tem a lagoa eu vou virando aqui a final da Dolor barreira termina aqui e eu já vou virando aqui na rua o Emídeo Lobo a rua Emídeo Lobo ver se tem alguma saída aqui né parece que eu entrei uma rocinha saída primeira vez que eu ando para cá logo aí à frente pessoal Shopping Ilmar o vídeo vai balançar um pouquinho pessoal o celular aqui não tem estabilização nenhuma até fiz aí um apelo né se algum patrocinador pudesse me doar uma câmera mesmo que seja uma câmerazinha barata estaria aceitando aí de coração que é uma rua de muitos casarão né descendo aqui essa descida a bicicleta que tá meio quase sem freio eu vou ter que dar uma pausa aqui para não estar descendo pronto pessoal acabei de estar descendo aqui a descida o cachorro ali em cima do muro né aqui tem muitos casarão tem muitos cachorro aí que faz aí a vigilância da casa das casas eu desci dessa ladeira aqui pessoal eu vou sentir daqui o Shopping Ilmar e aí o 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 e aqui a famosa lagoa do papicu e eu era mais jovem eu pegava que muitos peixe beta aqui não sei se ainda existe o o o o o o pegar muitos peixe beta aqui viu na época na época de dois mil já retornando aqui e aí e aí e e o e 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 Grande Lagoa do Papicu Joga aqui à frente que era onde tem esse shopping Era a antiga Brahma E aí a frente pessoal Shopping Rio Mar Shopping bastante grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí São exatamente quatro e meia da tarde A rua Brisco Bizerra O shopping aqui está funcionando em algumas lojas essenciais Estamos aí em lockdown, em Fortaleza Porém muitas lojas se encontra fechadas Podemos ver logo ali Tem um Bastante pessoas ali pescando Aqui a frente tem a delegacia Mandando um grande abraço Para o Flávio Motovlog Ele é de Natal Grande amigão do canal Tem um canal também muito bacana Também mandando um abraço Para o canal TV Ricardo e Aurilene É um canal aí também que mostra aí conteúdos Da nossa Fortaleza Grande Canal aí do Ricardo e Aurilene Mandando aí também um grande abraço Para o meu amigo GB Imagens Aéreas Podemos ver aí o tamanho deste shopping pessoal Shopping Rio Mar Ainda bem que Nas redondezas aqui do As proximidades Cidade 2000 Papicu tem muita ciclofaixa Os shops aí estão fechados Eu acho que o decreto Foi provocado aí até o dia 5 Do mês que vem Estamos em mês de março E é assim Sempre provocando Começou no dia 5 Depois foi para o dia 18 Depois foi para o dia 22 E agora foi para o dia 5 Mas é muito triste ver Os estabelecimentos aí sem funcionar Opa Já vou virando aqui em sentido A Santos Dumont Barro de ciclovia Bacana Vamos ver se dá para me fazer ali até o Parque do Cocó Alguns hipernautas aí Pediu aí alguns vídeos Do viaduto Pós e Pós rolinho Pós rolinho O viaduto O viaduto pessoal Deixa eu atravessar aí não deu tempo Sentindo aqui praia do futuro Farol O porco Se dá para me atravessar aqui agora Pessoal Tem bastante atenção aqui Senão Corre o risco de ser atropelado E aqui é a Santos Dumont pessoal Ela dá acesso aqui a Praia do futuro Vai ali até a Praia do futuro Depois da Praia do futuro Ali no sentido de Caspés Aqui é a Avenida Santos Dumont Já nas proximidades aqui da Cidade 2000 Não vou ficar rodando muito aqui na Cidade 2000 Que o vídeo vai ficar longo Daqui ainda vou lá para o Parque do Cocó ÉX AX 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 essa rua aqui que eu me encontrei é a rua César Fonseca logo aqui à frente tem um colégio de espaço aberto aqui é o colégio de espaço aberto aqui é a rua Betalbuquerque pessoal no sentido aqui Parque do Cocó rua Betalbuquerque aqui é um pouco meio esburacado o vídeo acaba balançando muito dá para ver que o fluxo de carro aqui é bastante tenso tem que competir aqui com eles né um pouquinho dessa praça pessoal uma praça de lazer aqui o nome da praça aqui pessoal é a Praça Martins Dourado o nome da praça aqui Martins Dourado cidade 2000 né praça Martins Dourado é uma praça aqui de lazer muito bacana aqui a praça bastante verde né arborização praça Martins Dourado essa praça que está bastante movimentada hoje hoje é segunda-feira aí esse banho está aberto tem gente aí fazendo exercício caminhada uma quadra esportiva e aí e aí tá Muito bem pessoal, já saí da Praça Martins Dourado Sentindo aqui o Parque do Cocó Olha que caminhão legal pessoal Caminhão todo cor de rosa Muito bacana, nunca tinha visto caminhão desse Vamos aqui sentindo o Parque do Cocó A pedida aí de várias alternautas Agradecer a grande participação de todos Certo que nós em Youtube sofremos bastante crítica Que nem em um vídeo anterior Fui chamado até de charlatão Mas graças a Deus, meu Deus é melhor Deus acima de tudo E um pouco dessas palavras Não vai derrubar a minha autoestima Deus no controle de tudo Muito bem pessoal, aqui já é a rua Andrade Furtado A rua Andrade Furtado Sentindo Barco do Cocó Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Porque o vídeo aqui está ficando bastante longo Uma pausa aqui na rua Andrade Furtado E na rua E na rua Otávio Lobo O Andrade Furtado Escutei ali que umas pessoas não gostaram que eu passei filmando aqui Mudaram eu tomar aí não sei aonde Mas é assim mesmo Tem muitas pessoas de rua que não gostam de ser filmadas Mas nem filmando eles né Aqui é a Avenida Padre Antranto Mais pessoal A Avenida Padre Antranto Mais Essa Avenida aqui vai em sentido aí É a CE040 Litoral né Litoral Leste E Guatemi Morro Branco E Canoa Quebrada Que já é as áreas pessoal Do Parque do Cocó Tem bastante atenção aqui Atravessando aqui a rua Aqui é a CE040 No sentido CE040 né Já é uma rua aqui que é Bastante que a gente andar de bicicleta Bicicleta é do Parque do Cocó Eles vêm aqui pessoal A área do Parque do Cocó Escontra aí fechado né Durante esse look down Muitas pessoas aqui acabam fazendo caminhada mesmo No calçadão Os arredores do Parque do Cocó A área de matéria está fechada né As trilhas Já é a ponte pessoal A ponte do Rio Cocó O Rio Cocó aqui se encontra cheio E é isso aí pessoal Se você quer um aqui de carona nesse canal Se inscreva no canal Deixa aquele like maroto Para fortalecer o canal E logo a frente pessoal Já fica aí Guatemi O Shopping Guatemi né E aqui do lado é a área da Mata do Cocó né No Rio Cocó O famoso Parque do Cocó Uma área fechada de mata E o sol aqui vai atrapalhar um pouco Até finalzinho de tarde aí Eu vi aqui muita gente fazendo caminhada E aí E aí E aí E aí todo esse pátio aqui é o pátio do Iguatemi o pessoal chama aqui atrás né umas docas né as docas do Iguatemi eu tô filmando aqui mas você nem se pode filmar aqui dentro que as vezes o segurança acha ruim mas vamos aí né já sendo aqui já é a Avenida Wash Suárez a Avenida Wash Suárez aqui é a frente do Iguatemi deixa eu ver esse contrafechado também vou descendo aqui pessoal vou sair aqui da área do Iguatemi né estou aqui na agora aqui é competir com esses carros aqui ó a gente é sensível eu vou sair pro Iguatemi eu vou sair pro Iguatemi e aí o Iguatemi o Iguatemi é engenheiro setama junho né é muito carro esperando até agora pessoal atravessar aqui pro outro lado o Iguatemi eu consegui atravessar aí pessoal que é muito carro é muito carro mesmo a gente ficar tordoadozinho vamos ver já deu arrodeou lá do da cidade 2000 né lagoa do Papicu arrodeou no Parque do Cocó agora eu estou aqui na engenheiro Santana Junho que fica à frente do Cocó né tem que ter bastante atenção aqui não corre o risco aí de ser atropelado aí ó muito arriscado mesmo aqui viu aqui já é outro viaduto aqui da a ponte né a ponte aqui do Cocó né o que é? o que é? o que é? o que é? tchau já chegando aqui nesse viaduto aqui viaduto Reitor Antônio Martins Filho um viaduto que foi construído há poucos anos também, viaduto novo aqui é a área do cocô o salve de Deus é o Antônio Salles sentindo aí no Antônio Salles já aqui, já começou aqui um pedaço da ciclofaixa, graças a Deus mas aí pessoal, é muito complicado mesmo bastante atenção, bastante atenção e aí Vamos lá. Eita, subidazinha doida. Fui marinha, cansei agora. A maior decisão é ir para o terminal do Papicu. Estamos aqui bem próximos do terminal já do Papicu. Passando aqui já em frente, São Luís. Lembro que um colega meu é o Ricardo. TV Ricardo é a Aurilene do canal. Aurilene, né? Ele filmou bastante para essas áreas para cá. Tchau. 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 Já fiz o giro aqui, né? Eu já dei todo o balão, pessoal. Estou filmando as redondezas aqui do Parque do Cocó. Um pedacinho ali da cidade de 2000 e também do Papicu, né? Lagoa do Paloia. Estou cheirando o carro do outro. É assim, passar no trânsito aí é tudo nervoso. Tudo nervoso mesmo. É assim, passar no trânsito aí é tudo nervoso. Fluxo de carro aqui hoje está bem tenso. Muito tenso. Aqui já é o viaduto. Aqui é a frente do Parque do Cocó, pessoal. Uns minutos aí para trás eu comecei pela rua de trás, né? Então, o viaduto deputado, o Hélio Tolandinho, né? Então, o viaduto daqui está cruzando aqui no sentido do Parque do Cocó. Especial de fazenda de caminhada. Simplismo, né? Que Nossa Senhora Imaculada, hein? Imaculada é topo, né? E é isso aí, pessoal. Já encerrando aqui o vídeo na Avenida Engenheiro Santana, né? Olha só o fluxo de carro. Um horário desse aqui é terrível andar de bicicleta aqui. Já vou deixando aqui meu grande abraço a todos vocês. Grande abraço a todos os inscritos do canal e aos que estão chegando. Para vocês aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem aí todos com Deus. E até a próxima, pessoal.